Olá, eu sou a Ariel Kroise. E eu sou a Eline Kroise. Seja muito bem-vindo ao Curiosidade Pet. Mamãe, nos conte do que vamos falar hoje. Hoje, Arielzinha, vamos falar de um tema que é bem polêmico. Por que os gatos odeiam tanto tomar banho? E por que a água faz tão mal para eles? Será que realmente eles precisam de banho? A gente vai discutir tudo nesse vídeo. Porque eu tenho certeza que você já viu na internet aqueles gatos tentando fugir de qualquer maneira do banho. E são muito engraçados. Você sabe alguma coisa a respeito dos banhos de gato, Arielzinha? Mamãe, dessa vez eu vim afiada. Porque eu já tinha ido estudar um pouquinho a respeito disso. Já que eu acho super interessante o porquê que o gato tem tanta aversão a água assim, não é mesmo? Bom, a primeira coisa que eu descobri a respeito disso é que eles não gostam de água. Porque eles ainda vêm muito assim próximo dos seus descendentes. Já que eles ainda existem, que são os gatos selvagens que habitam o norte da África. Esse lugar é um lugar desértico. E por esse motivo, eles não têm ali, vamos dizer assim, tanto acesso à água. Então, eles já não gostam de tomar banho. Porque nenhum lugar para isso tem. E os gatos vieram com isso também depois da domesticação. E como sabemos, eles são domesticados há bem menos tempo que nós os cachorros. Então, eles trazem muito ainda dos gatos selvagens. Então, esse é um dos motivos. Mas sabemos, mamãe, que existem outros. E qual você descobriu? Conte aí pra nós. Tenho sim, Arielzinha. E eu vou contar pra vocês agora. Um dos motivos é a questão do territorialismo. Nós sabemos que o gato é um animal bem solitário. Porém, ele é muito territorialista. E ele adora deixar o cheirinho deles em todos os lugares. Por esse motivo, eles se esfregam em nossas pernas. Se esfregam nos móveis. Pra que o cheiro dele fique. E ele diga, aqui é meu lugar e ninguém se mete. A partir do momento que você dá banho nele, esse cheiro sai. E aí, ele meio que fica perdido. Não sabe muito bem onde ele tá. É como se ele perdesse a identidade dele. Então, esse motivo é um grande problema também em relação a banho do gato. Outra coisa também que os gatos não gostam de tomar banho é a questão do, vamos dizer assim, do peso. Isso mesmo. O que acontece? Quando nós damos ali, né, o banho no gato, ele fica com um pelo mais pesado. Dificultando o que? A locomoção dele. E por esse motivo, ele não consegue fazer grandes saltos ou até mesmo correr com grande rapidez. E isso é um grande problema pro gato. Porque são as maiores habilidades dele. E por esse motivo, ele também odeia um banho. E aí, Arelzinha, nos conte o último. Qual é? Tá bom, mamãe. Eu vou contar a última coisa. Porque eles não gostam de banho e de água, né? Bom, eles também não gostam por causa, vamos dizer assim, da mudança de temperatura. A variação de temperatura faz com que eles busquem na mente deles que, vamos dizer assim, eles podem estar em perigo. Porque um meio deles sobreviverem na natureza é eles se adaptarem ao lugar que eles estão. Então, a partir do momento que eles pegam e do nada tá quentinho e fica frio, eles vão falar Puxa vida, agora ferrou. Eu vou ter dificuldade de sobreviver nesse lugar. E por esse motivo, que quando também tem que dar banho em gato por algum motivo, não deve nunca dar banho em gato com água muito gelada e nem morna. Por isso, tem que deixar a água bem quentinha. Mas agora a mamãe vai contar pra vocês se realmente o gato precisa de banho. Pode deixar comigo, Arielzinho, que agora eu vou falar com você, mamãe de gatinho. Gato, não precisa de banho. É, acabei de abrir os olhos de vocês, né mamães e papais de gato? Pois é, o gato, ele nunca vai precisar de banho. Apenas em ocasiões, vamos dizer assim, necessárias. Como, por exemplo, ele tá muito sujo. Ou, por exemplo, ele tá tendo que fazer um tratamento de pele onde ele precisa de banhos ali pela semana. Porém, normalmente, ele não precisa. Porque a língua dele já faz esse trabalho, limpando os pelos dele, né? Eu já falei sobre a língua dos gatos em um outro vídeo. Eu vou deixar aí na descrição. Pra vocês entenderem um pouco melhor como funciona a linguinha deles. Então, por esse motivo, você nunca deve dar banho em gato. Eles ficam muito estressados, ansiosos, principalmente se você for secar eles ali com, por exemplo, secadores. Que tem um barulho muito alto. Nós temos que levar em consideração que a audição do gato é muito, mas muito apurada. Então, o barulho do secador incomoda muito eles. E o cheiro também. O gato, por também ser muito sensível na questão olfativa, qualquer cheiro pra eles é muito mais apurado do que pra gente. Então, se você tiver que dar banho ali em gato, o importante é comprar um shampoo próprio pra gatos. Eles costumam não ter cheiro e ser transparente. Pra não deixar o gato assim tão nervoso e ansioso. Mas o certo mesmo é deixar ele fazer a sua limpeza diária. Como podemos perceber, é muito difícil o gato ter cheiro. Ele só vai ter cheiro se, por exemplo, pisou num xixi ou alguma coisa assim. Ou saiu na rua pra mexer no lixo. Mas, normalmente, eles não possuem cheiro. Porque eles têm essa limpeza diária. Eles têm isso já até mesmo por causa dos seus ancestrais. Mas, eles sabem que deixar rastros com cheiro é perigoso. E, por esse motivo, eles sempre vão se manter bem limpinhos. Então, não dê banho no seu gatinho. E se for dar, bem quentinho. Mas, bem quentinho mesmo. E usando o shampoo próprio pra isso. Tá bom? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje falando sobre os gatinhos. Eu vou deixar os nossos Instagrams aí na descrição para vocês seguirem nós ali nas redes sociais. E não esqueçam de seguir nós aqui no canal. Dar aquele joinha e compartilhar. Para que possamos fazer mais vídeos pra vocês. Um beijo a todos. E não esqueça, o seu pet é parte da família. Tchau! Tchau!